Olá pessoal no vídeo de hoje vamos estar falando se a nova atuação vai estar lançando hoje vai sair do beta e vai estar lançando hoje para a versão global aqui do Istanbul Guys Beleza antes de começar pessoal entra no meu Discord o link está aqui na descrição parei de falar para entrar mas entra lá né que o link está aqui na descrição se você quer jogar comigo praticamente a noite lá para 6 8 horas entra aqui no Discord que eu tô jogando todos os dias agora com os inscritos do Discord Beleza entrar para a gente jogar e subir algumas coroas aqui no Istanbul Guys Beleza então entra aí o link está aqui na descrição e bom pessoal hoje vamos estar falando aí sobre o lançamento é hoje o lançamento é da versão 0.34 aqui do Istanbul Guys vamos estar falando se ela vai estar lançando hoje ou não Beleza então bora lá que bom pessoal a gente sabe que eu já tinha feito um vídeo no canal um vídeo passado já capotei tinha feito um vídeo passado aqui no canal falando sobre o lançamento é global né um lançamento global o cara mas não vai deixar eu gravar esse negócio mesmo cara o lançamento grosso bom é o seguinte vocês lembram no vídeo passado que eu tinha falado que a versão 0.34 ela ia lançar se não houvesse algum bug né ela ia lançar mais rápido se não houvesse algum bug só que na atualização tem alguns bugs sim quando você vai criar sala o jogo não deixa você criar praticamente comigo tá acontecendo fica lá criando partida criando sala não entra você fica meia hora duas horas horas um dia o mundo inteiro não entra você tem que sair do jogo entrar já é um bug tá acontecendo pessoal também tá reclamando que a versão 0.34 está lagando demais né comigo também tá lagando muito essa versão quando eu vou jogar agora tô na versão 0.3 porque tá impossível jogar lá tá meio ruim de jogar dá para jogar dá mas tem hora que dá tá lagando demais né pessoal também tá reclamando que o servidor servidor tem servidor está lagando né algum servidor que eu esqueci o nome mas eu comecei a jogar no ca pessoal que o servidor ca é o melhor servidor caramba que eu tô perdendo essa partida vem bom voltando assunto aqui então né pessoal a transição ela tem chance de chegar hoje eu acho que tem chance porque praticamente já faz sete dias que lançou o beta né não vai ficar tipo vai vir quando passa acabar eu acho que não tem como vir quando passa acabar senão vai demorar demais o beta vai ficar muito enjoado a galera vai começar reclamar vai dar um bozinho então eu acho que vai estar lançando pode estar lançando hoje né não é nada confirmado tá não tô confirmando nada aqui tá é tudo com as teorias né que a gente foi atrás que a gente estudou que a gente viu lá que as versões anteriores lançavam entre 8 a 9 dias né então a gente tá com a teoria aí tá então ela pode estar lançando hoje lembrando que eles não avisa cara quando que dia vai lançar ele só avisa quando a atualização sai não é de avisar os tambor gás não avisar vai lançar amanhã a atualização não eles não avisa ele só avisa quando a atualização chega quando chega eles avisa então não tem como a gente saber se ela vai lançar hoje ou não mas com essas coisas a gente tá acontecendo no jogo esses bugs travamentos pessoa já tá reclamando para a empresa é possível que ela não pode lançar hoje mas né tem uma chance né você já viu isso antes já trabalhou ela tem uma chance de lançar hoje porque já deu sete dias ela pode estar lançando na segunda-feira ou amanhã é aí tá galera então por isso que eu acho que eu tô abrindo hoje aqui no canal esperando a atualização se ela vem ou não vamos tá abrindo até as 8 horas 9 horas da noite para ver se pode vir tá porque eles não avisavam a empresa não avisa então sempre eu gosto de abrir uma live esperando então hoje ativa o sininho todas para não perder a like eu tá abrindo hoje aqui no canal esperando a atualização tá mas como eu falei se eles viu bugs a galera reclamou vocês conseguem resolver o bug já resolveu bugs eles vão estar lançando essa a atualização né mas a possível agora se eles não conseguem resolver o bugs né que tá no jogo os largamentos os bugs travamentos aí não lança na grande você sabe que eles não lança a atração com bugs resolve antes para ninguém depois de reclamar para eles né ele faz sempre assim então bora tá esperando se a galera tinha reclamado antes né logicamente vai tá lançando o mais rápido possível tá pessoal então é isso então ativo sim para não perder a like eu tá abrindo hoje aqui no canal tá a notícia é essa ela pode estar lançando amanhã ou essa semana ela tem a semana inteira para estar lançando essa atualização porque os bugs eu não sei se foi resolvido pela empresa ou não porque para mim na beta tá travando comenta aí nos comentários se a sua beta está travando ou tá lagando como eu deixo aqui nos comentários porque para mim tá lagando bastante na beta tá eu não tô nem muito gravar na beta nem lá e muito consigo fazer porque tá meio lagando tá galera acho que quase que fui de vez agora então é isso aí galera vamos terminar essa partidinha aqui bora ver se eu ganho essa partidinha para dar um gg no vídeo né bora ver se eu ganho então a gente tem esperança semana ainda tá galera a boa notícia é que tá chegando né já deu sete dias o estômago gás sempre lança a saída beta entre oito a nove dias ó bora passar para cá beleza tem um cara aqui ximaria me ximaria ó cara safari não quer dar rasteira não velho eu vou porque o cara é bravo sai fora sai fora sai fora hein é por lá pra cá beleza 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 tchê afemaria beleza tchê ah sai daí rapaz sai daí rapaz beleza 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 oxi e não me explica no vídeo que aconteceu ali que enxerga o final ó que enxerga o final desse vídeo comenta aí a hashtag atualização vai estar aparecendo no meu próximo vídeo tá e comenta que aconteceu agora nesse final que eu não entendi que aconteceu galera eu não entendi beleza então é isso aí então tá pessoal eu espero aí que vocês tenham espero muito ter gostado do vídeo deixa o like muito obrigado quem enxerga o final não esqueça de comentar a palavra chave hashtag atualização para aparecer no próximo vídeo beleza até a próxima e fui e aí